Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Live Política, direto aqui da redação do Jornal Povo e recebendo o candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad. Então, eu gostaria que vocês ficassem aqui com a gente, quem está pelo Facebook, pelo Twitter e também aqui pelo Instagram para ouvir um pouco das propostas que o candidato a vice-presidente pelo PT, a presidente, tem aqui para nos apresentar. Candidato, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui à Fortaleza e ao Jornal Povo. Obrigado, Ita. Uma satisfação estar com vocês aqui, do povo. Acompanho lá de São Paulo o trabalho de vocês. Muito respeito e admiração. Candidato, o senhor está já em campanha nas ruas representando o ex-presidente Lula, que é o candidato oficial, mas que se encontra preso por conta da condenação em segunda instância. Então, oficialmente, o candidato é o ex-presidente Lula. As últimas pesquisas mostram que o senhor ainda, digamos, engatia nas pesquisas cerca de 4%. E nós temos aí um tempo curto de campanha, né? Cerca de mais 40 dias. Não seria uma estratégia arriscada do PT apostar ainda em uma possível candidatura Lula por conta, primeiro, do fato de o nome do senhor não ser muito conhecido nacionalmente e, juntando esse fato da campanha estar muito curta? Olha, Ita, para que as pessoas compreendam a atitude do PT em relação ao Lula, minha, inclusive, nós não chegaríamos a esse ponto em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, determina às autoridades brasileiras o registro da candidatura Lula em proveito de quem? Em proveito da soberania popular. Numa democracia, o poder emana do povo. É o povo que põe o presidente no Palácio do Planalto. E mais de 50% dos brasileiros, ou cerca de 50% dos brasileiros, que pretendem votar, não pretendem anular o seu voto, querem o Lula no Palácio do Planalto. Se não fosse a nossa insistência, as pessoas não estariam manifestando esse seu desejo de vê-lo no Palácio do Planalto. Então, para nós, muito mais do que cálculo eleitoral, o importante é defender a democracia e defender a soberania do povo. Quem escolhe o presidente é o povo. E nós aguardamos um posicionamento do tribunal eleitoral, pelo registro da candidatura do Lula. Essa mesma pesquisa Ibope, do último dia 20 de agosto, ela também verificou a capacidade de transferência de votos dos eleitores de Lula para o seu nome. E cerca de 40% desses entrevistados afirmaram que, de maneira nenhuma, votaria no seu nome. O que o senhor acredita nessa certa resistência de eleitores que são de Lula, mas que não vão, digamos assim, se for o senhor o candidato, votar no senhor? Eu não conheço a pesquisa, não tenho acompanhado muito esse aspecto da pesquisa, porque, conforme eu disse, eu sou, inclusive, advogado do Lula. Então, eu estou defendendo a candidatura dele, inclusive junto aos organismos internacionais, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ontem nós apresentamos a defesa do Lula. Agora, é evidente, quando se apresenta um nome, Ítalo, eu só falo, eu não voto no Ítalo se a minha mãe mandar, por exemplo, não precisa nem ser o Lula. Porque eu não conheço, não sei. Então, nós não estamos trabalhando com isso nesse momento. A chapa está registrada, Lula presidente, Haddad vice. Eu fui seu ministro da Educação com muito orgulho por sete anos. Pude desenvolver um trabalho na área da educação como poucos meninos puderam, por causa do compromisso do Lula com a educação e com o trabalho. Se tem um presidente que fez por trabalho e educação, foi o Lula. Você gerou 20 milhões de empregos durante 12 anos de governos do PT e nunca o pobre teve tanta chance de chegar até uma universidade quanto no período do Lula. Eu ando para o país representando o Lula, como você disse. Na verdade, levando a nossa mensagem para o país todo. O que eu mais encontro é filho de trabalhador, filha de pescador, filho de agricultor que hoje tem um diploma universitário, que está bem colocado no mercado de trabalho. E isso é o Lula. Por isso que ele tem tanta intenção de voto. Porque ele transformou oportunidade, trabalho e educação em duas obsessões. Ele não pensava em outra coisa a não ser ampliar o horizonte da nossa juventude, do povo mais pobre, para não falar do Nordeste. O Nordeste foi efetivamente a região que mais cresceu no período. E uma das coisas que a educação tem muito a ver, talvez, não sei o quanto você sabe, nós queremos um fundo de financiamento da educação, chamado Fundeb. São 10 bilhões por ano. Substituir o Fundeb, né? Substituir o antigo Fundeb. É, mas o Fundeb punha 300 milhões de reais no Nordeste. O Fundeb, que substitui o Fundeb, põe 10 bi por ano no Nordeste. Você vê a diferença de tratamento entre o que o antecessor do Lula fez, que foi o Fernando Henrique, e o que o Lula fez na educação. Candidato, no período de pré-campanha, cogitou-se muito a criação de uma frente de esquerda para, digamos, ter algumas chances de chegar ao segundo turno das eleições. Isso acabou não acontecendo. Tem a candidatura do Ciro, tem a sua candidatura, tem a candidatura do PSOL. Faltou diálogo entre essas forças? E o senhor está aqui no Ceará, que é terra de Ciro Gomes. Há algum tipo de cuidado para não criar nenhum mal-estar com ele aqui? Olha, eu me dou bem com o Ciro desde que nós éramos ministros do Lula. Nós frequentamos a espalhada dos ministérios no mesmo período. E entendo que temos apreço e respeito um pelo outro. Então, não temos nenhum problema com isso. O PDT resolveu ter candidato próprio. O Ciro chegou a ser sondado para ser vice na chapa do Lula. E o PDT entendeu que era o caso de manter a candidatura. Nós entendemos. Já no caso do PCdoB, eles entenderam que era mais importante para a democracia fortalecer o Lula, nesse momento em que as instituições perseguem o Lula, tentam encantonar o Lula. O PCdoB entendeu que fortalecer o Lula e o projeto que ele representa era muito importante nesse momento de desmonte do país. O país está sendo desmontado. Então, era uma reafirmação de uma liderança que dialogou com os anseios populares, com o povão. Então, o PCdoB retirou a candidatura em proveito da unidade em torno do Lula. O PSOL sempre teve candidato próprio ao longo da história. Só em 2002 que não, porque ele foi criado logo depois. Mas sempre teve candidato próprio. Mas o PDT poderia estar conosco. O próprio Ciro, ele criticou essa estratégia do PT, na fala dele, de levar até as últimas consequências a candidatura do ex-presidente Lula. Ele aponta aí riscos para a estabilidade política do país. Ele também foi duro com o PT por conta da estratégia de tirar o PSB dessa aliança que estaria sendo formada em torno da candidatura dele. Enfim, existem aí estremecimentos na relação. É possível superar isso no eventual segundo turno? Olha, eu tenho convicção de que nós vamos estar juntos no segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida de que se tem uma coisa que une esses partidos, PSB, PDT, PT, PCdoB e mesmo o PSOL, é um basta ao que estão fazendo com o Brasil. Estão destruindo os direitos trabalhistas, estão destruindo o patrimônio do povo, as estatais, a Petrobras, a Eletrobras. Você está vendo a cada dia uma notícia de venda do pré-sal, venda de tudo que é do povo, que não é dos políticos, e que o povo deveria estar sendo consultado sobre o que fazer com o patrimônio que é dele e não está sendo. Então nós estamos vendo um desmonte. Nós temos que dar um basta a isso. E nós sabemos que esse campo é o campo que pode dar um basta. Porque os demais candidatos, com pequeníssimas diferenças, vão dar continuidade ao governo Temer. Todos os outros. E esse campo não. Esse campo vai procurar retomar o que já deu certo, o que já foi provado e deu certo. Candidato, o discurso do golpe ainda é muito presente na própria campanha petista. Um golpe que teria começado com o impeachment, com as reformas, com a trabalhista, e culminando com a prisão do ex-presidente Lula. Mas chegam as eleições e está lá o PT aliado com alguns partidos que apoiaram todas essas questões que vocês colocam como negativas. Aqui mesmo no Ceará existe uma aliança informal do PT com o MDB de Eunício Oliveira e o governador Camilo Santana vai às ruas pedindo votos para Eunício Oliveira, um dos artífices, um dos, digamos assim, mentores e comandantes desse processo que acabou levando ao impeachment da ex-presidente Dilma e a outras questões. Não fica difícil na cabeça do eleitor entender essa situação? Como é que pode? O PT, com todo esse discurso de vitimização, digamos assim, chega na campanha e se alinha com os mesmos nomes que criticavam antes. Mas você dizia pouco que o Ciro tentou a todo custo uma aliança com o PSB. O PSB, majoritariamente, votou pelo impeachment. Mas o que está acontecendo com o PSB, que o Ciro tanto queria? Ele se reposicionou depois, percebeu o que aconteceu. E muita gente percebeu. Olha, eu tenho amigos de boa fé que querem o bem do Brasil que em 2016 imaginavam que aquele era um caminho bom, apesar dos alertas. Olha, isso não vai dar certo. O Temer não vai cumprir o programa do PT. Ele vai cumprir uma outra coisa. Porque quem está apoiando ele, só está apoiando ele para ele fazer uma outra coisa com o Brasil, não o que o povo decidiu nas urnas. Então, muita gente, e nós não podemos deixar de compreender essas pessoas, muita gente que defendeu o impeachment percebeu o que aconteceu com o Brasil. Teve gente que levou um mês, teve gente que levou dois anos. Agora, o que você vai fazer com essas pessoas? São brasileiros. Querem a reconstrução do país, querem a reconstrução de um projeto. Então, o PT abraçaria esses arrependidos. Não é questão de arrependidos, é um reposicionamento. E tem gente que está fazendo campanha para o Lula. O Onísio que você assistiu, está fazendo campanha para o Lula. Está perdoado, então. Não é questão disso. Em política, você tem que tomar as medidas para um projeto ser viabilizado. Se a gente quer o bem do povo brasileiro, nós temos que encontrar um caminho de viabilizar a aprovação das medidas que nós estamos propondo. Não existe política sem Congresso Nacional. Você vai fechar o Congresso? Vai virar uma ditadura? Não. Você precisa constituir uma maioria no Congresso Nacional. O grande ensinamento do Lula foi conviver com os diferentes, buscando o apoio de quem pensava diferente para o seu projeto de ajudar o povo a sair do sofrimento. Quantos nordestinos passavam fome e deixaram de passar? O Lula tinha esse ponto na cabeça. É mais importante uma mãe, um pai, uma criança deixar de passar fome? É mais importante isso do que qualquer outra coisa. A política é para as pessoas. Bom, então vamos saber conviver com a diferença. Isso que é democracia. É puxar gente para o teu projeto. Está tendo um realinhamento de forças. E nós temos que compreender. Parte do PMDB rompeu com o Temer. E apoia o Lula. Não apoia o Meirelles. Não apoia o Alckmin. Então, o senhor descarta a possibilidade de ser eleito, retomar essa aliança com o MDB, com os partidos do Centrão. O que é que mudaria, por exemplo, no poder, com relação à troca de cargos por apoio político? A gente não pode transferir a responsabilidade só para a classe política. Porque o Congresso não está eleito. Então, você que está me assistindo, se você tem problemas com essas figuras, vamos lutar para eleger gente com mais currículo, com mais contribuição a dar. Quem coloca as pessoas no Congresso Nacional não é o presidente da República. É o mesmo eleitor que elegeu o presidente, elege senadores e deputados. Então, implicitamente na sua pergunta, você está dando de barato que o Congresso vai ser o mesmo. Eu já acho que a gente pode mudar. Se a gente trabalhar não só para eleger um bom presidente, mas para eleger uma boa bancada, e aí eu recomendo o voto nesse corpo de partidos que tem compromisso com a soberania do Brasil e com a soberania do povo, tudo fica mais fácil para o presidente governar. Candidato, agora para finalizar, porque já estão ali pedindo para a gente ir embora, Camilo Santana aqui no Estado tem dois candidatos, Lula e Ciro. O senhor enxerga infidelidade partidária por parte dele? Eu vou almoçar com ele agora. Vai tentar convencer ele a ser só Lula. Mas eu acredito que o Camilo, com todo o respeito, e quero dizer aqui que o meu carinho pelos Ferreira Gomes é grande. Eu sou muito amigo do Cid. Eu, como ministro da Educação... O Cid falou mal do senhor aqui, viu? Diz como é que pode o PT lançar um nome desconhecido e tal? Ele tem uns críticos aí. Mas desconhecido não é falar mal, desculpa. Mas foi de uma maneira meio pés-relativa, digamos assim. O Cid foi o governador do Ceará que mais recebeu recursos do Ministério da Educação quando eu era ministro. Faça essa pergunta a ele. Fala, quem foi o ministro que mais te apoiou na esplanada lá? Está convidado. A Dagi está dizendo que foi ele. Então não tem essa, não. Mas o Camilo é do PT e eu tenho certeza que se a decisão do tribunal for pelo registro do Lula como quer o povo, o Camilo vai estar abraçado com o Lula nas ruas do Brasil. E se for o senhor? Do Brasil. E se for o senhor o nome? Eu sou candidato a vice, companheira. O candidato... Não vai ter essa cobrança. Até a justiça tirar o Lula ou colocar o Lula, o Lula é candidato. Se a candidatura está sendo questionada pelo governo Temer, faz parte. Tem uma determinação da ONU e o Lula é o candidato a presidente hoje do PT. O Camilo está com ele, com certeza. Candidato, queria muito agradecer a sua presença aqui. Deixa aí alguns segundos para o senhor mandar a sua mensagem, nessa campanha aí que começa a ganhar força pelo país. Agradecer mais uma vez o carinho do povo aqui do Ceará. Eu que tive várias vezes aqui com o presidente Lula inaugurando a universidade ou criando a universidade, que às vezes foram construídas depois, a do Cariri, a UFC que a gente expandiu por todo o interior, o Instituto Federal do Ceará. Enfim, tivemos tantas vezes aqui com o Lula, sempre muito bem recebido. Até o CID, quando era governador, me honrou com o título de cidadão cearense. Precisa ter uma ideia do grau de relacionamento que a gente mantém um com o outro. Eu estive aqui para receber o título com muito carinho. Então, um abraço para o povo do Ceará. É uma alegria estar aqui de novo. Muito obrigado, candidato. Eu agradeço a vocês também, a audiência aqui. Só lembrar aqui, só um minutinho, estamos com várias pessoas aqui, Zé Guimarães, Luiziane, Zé Ayrton, vários companheiros estão aqui conosco, Pimentel, senador, e me acompanhando. Também queria deixar um abraço deles. Fizeram um sinal aqui para lembrar que está todo mundo junto aqui. Lula é presidente. Então, todo mundo lembrado. E eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. E nós voltamos em breve com mais uma edição do Live Política. Um abraço. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto